Tem coisas que parecem que deu tudo errado, tem coisas que parecem que não estão saindo do lugar, tem coisas que em vez de andar parecem que estão voltando para trás, mas hoje eu te trouxe aqui para dizer para você, estou com controle e já te vi, já te assisti, por mais que tudo pareça, não está andando, está andando. Por mais que pareça, não está saindo do lugar, está saindo do lugar. Por mais que pareça que não está tendo resultados, está tendo resultado, porque olhando para o cenário parece que está piorando, olhando para as respostas parece que está piorando, olhando para, sabe, aí o cenário, a situação, quem olha para você fala, não vai conseguir, não vai ter jeito, mas hoje Deus te trouxe até aqui, e não foi em vão, e não foi por acaso, hoje Deus te trouxe até aqui, você me sentiu as mãos e fala, vai ter jeito, vai acontecer na tua vida, vai sair da situação, vai se levantar, vai dar a volta por cima, do jeito que está, não vai ficar, tudo está cooperando para uma mudança grande na tua vida, sinto a presença de Deus, e olha só o que Deus pede para mim falar para alguém hoje, Deus fala assim para você, vai ter mudança, e tudo isso aí, estou te preparando, algo forte acontecerá na tua vida, e será decisivo, será decisivo porque você vai ver as mãos de Deus, será decisivo porque, por essa situação, você não vai passar mais, Deus vai abrir essa porta, Deus vai restaurar, Deus vai trazer algo novo para a tua vida, essas lágrimas, esse tempo, foi até aí, Deus, Ele já te viu, Deus fala, por mais que pareça, Deus é que foi muitas coisas, aconteceu muitas coisas, você não entendeu, coisas que feriu, coisas que machucou, coisas que você achava que ia dar certo, que ia ter alguém que ia te ajudar, e você teve uma decepção muito grande, alguém que estava ali que ia te ajudar, veio te ajudar, jogou um balde de água fria nos teus sonhos, trabalhou em teus projetos, e era alguém que você confiava, era alguém de perto, mas hoje Deus fala para você, até aí eu vou resolver tudo, até nisso eu vou trabalhar na tua vida, até nisso eu vou trabalhar na tua vida, eu vou, eu vou curar feridas de lá atrás, eu vou restaurar coisas de lá atrás, porque Deus fala para você, você não vai começar uma vida nova com coisas do passado, aí te atrapalhando, não, vai ser tudo restaurado, tudo, vai ser tudo, Deus é fiel, queridos, Deus é poderoso, e Ele está aqui presente neste momento, e Ele está segurando as mãos de alguém, e Ele está abraçando alguém, e Ele está falando assim, não vai ficar nada na tua vida esquecido, não vai ficar nada perdido, não vai ficar, não vão olhar para a tua vida, para a tua história e dizer, abençoada aí, mas olha lá, eu só não vou falar não, sabe por quê? porque eu vou resolver até isso, vou resolver, vou resolver até isso, depois que você não está entendendo, mas eu estou te preparando, eu falo, estou te preparando para viver algo novo, porque se fosse, queridos, para Deus, falar assim para nós, você quer viver algo novo, você quer continuar aí, porque para viver algo novo, às vezes tem que desapegar, para viver algo novo, às vezes tem que sair do lugar, para viver algo novo, muitas vezes nós temos que, deixar alguém ir, isso dói, nós não queremos, então Deus, Ele não pergunta, Ele vai nos preparando, Ele vai nos levando, e mesmo sem nós entendermos, Ele está trabalhando, mesmo doendo, Ele está trabalhando, mesmo abandonado, Ele está trabalhando, mesmo na solidão, Ele está trabalhando, lá na frente, você vai respirar bem fundo, você vai dizer, agora entendi, porque tudo aquilo aconteceu, agora entendi, porque não deu certo aquilo, agora eu entendi, porque que Deus me trouxe aqui, vocês já ouviram o meu testemunho aqui, eu gosto de contar o meu testemunho, para vocês verem que eu vivo, que eu também tenho experiência, e que através das experiências, Deus me fortalece, para vir aqui, e falar com vocês, eu trabalhava seis anos, uma empresa, fechou a porta lá, não entendi, por que, no início, falaram que era porque a empresa estava passando por uma crise, então eles iam ter que mandar algumas pessoas embora, mas eles ficaram com muitos ainda, então eu não entendi, por que que eu fui mandando aqui, não era mais para ficar ali, eu comecei a perguntar para Deus, e, um dia eu estava na igreja, num culto, e eu falei para Deus, se eu fiz algo errado lá, fala para mim, se eu não dei exemplo lá, de cristão, ou de pessoa que trabalha, fala para mim, Deus falou nos meus ouvidos, não queria mais você lá, porque eu tenho outra porta, você vai entender, aleluia, queridos, aleluia, sinto a presença de Deus neste lugar, sinto o poder de Deus neste lugar, e eu entendi, depois de três meses, fui trabalhar em uma empresa, dentro da empresa, meus patrões me davam oportunidade, para ler a palavra e orar, para todos os funcionários, todos os dias, nove da manhã, e lá, Deus fez algo grande, trabalhei lá três anos, queridos, Deus, Ele é fiel, Ele sabe de tudo, mas não entendemos, muitas vezes, nós achávamos, que a lei era melhor, nós pensamos que a lei é melhor, e aí nós ficamos meio perdidos, mas Deus falou para você, estou te preparando, para algo grande, tudo é um preparo, e lá na frente, nós vamos olhar para trás, e vamos dizer, tudo foi um preparo mesmo, Deus fala que José, Deus tinha um grande sonho na vida dele, Deus tinha um grande propósito na vida dele, e algo aconteceu na vida dele, que ele não entendeu nada, primeiro Deus tirou ele de perto, de pessoas que não acreditavam no sonho dele, e doeu, mas era aquele tempo, aquele momento, era a hora de ele sair de perto, aí depois Deus ia trazer de novo, eu vi um pregador uma vez falando, tem um momento que você vai precisar sair de perto de algumas pessoas, mas não significa que você vai ficar para sempre longe delas, lá na frente, eles vão caber na tua vida novamente, está entendendo? Que forte, que forte, a palavra de Deus fala que José teve um tempo que não dava mais para ficar com os irmãos, só porque ele contou o sonho para os irmãos, e os irmãos falaram, e você acha que você vai sair mais do que nós? Não vai dar certo não, você acha que você vai passar por cima de nós? E tentaram se afastar dele, tentaram levar ele para bem longe, venderam ele como escravo para um lugar longe, e era tudo trabalho de Deus querido, era tudo, Deus estava preparando José, Deus estava preparando ele para o grande, Deus estava preparando ele para um homem grande, e ele entendeu lá na frente, depois de tudo isso, que ele estava preso na prisão, lá precisava ele estar para interpretar o sonho de faraó, lá precisava ele estar na prisão para interpretar o sonho do colpeiro, e do colpeiro, o colpeiro anunciar o nome dele dentro do palácio para interpretar o sonho de faraó, foi um preparo? Foi um preparo querido, agora Deus deixou, Deus deixou atrapalhado o passar dele, não deixou não, porque lá atrás, os irmãos dele começaram a precisar de ajuda, e foram naquele lugar pedir ajuda para o governador, e quem era o governador? José, e chegando lá, José falou para ele, seu irmão de vocês, Deus ali começou a resolver tudo, agora vai chorar, agora vai ficar, parece que tudo, sabe, atrapalhado, vai lá na frente, Deus fala, vamos agora arrumar tudo, vamos agora botar as coisas no lugar, filho, vamos agora botar as coisas no lugar, filho, chegou a hora, das coisas se encaixar na tua vida, Deus só para você, chegou a hora, e Deus começou a encaixar as coisas no dia de José, quando ele interpretou o sonho de faraó, ele foi ali, colocado como governador, e todos que vinham até ali falar, tinham que falar com o governador, quando os irmãos dele foram falar com ele, ele falou, seu irmão de vocês, vocês venderam, vocês, para mudar lá atrás, mas eu não tenho nada contra vocês, porque agora entendi que foi tudo permissão de Deus, tudo cooperou, para que eu estivesse aqui, hoje ajudasse vocês, queridos, que forte isso, né, tem coisa que dói para nós ir para tal lugar, tem coisa que dói para nós, sabe, viver algo novo, mas não é para nós desprezar ninguém, não é para nós, sabe, magoar ninguém, é para nós depois abençoar também, ô, aleluia, Deus de poder, Deus de graça, Deus vai fazer algo grande na tua vida, que você não vai ter nem sentimento de magoar ninguém, não vai ter nem sentimento de abandonar ninguém, você vai querer abraçar, quando nós estamos realizados, quando nós estamos felizes, quando nós estamos em paz, por exemplo, as pessoas, com tanto amor, nós temos vontade de ajudar, abraçar, e Deus me falou, ah, o Vizu, Deus me falou para alguém, estou te preparando, para algo forte na tua vida, será definitivo, e ali veio o irmão Morá com José, ali veio o Pai, e ali Deus fez algo grande, algo forte na vida dele, tudo foi um preparo, e assim é conosco, querido, assim é conosco, tudo é um preparo, o Pai sabe como trabalhar, o Pai sabe como conduzir a nossa história, e deu só para você, você perguntou para mim, Senhor, por que que eu não estou entendendo o que está acontecendo, Senhor, por que que, eu não entendo por que que as coisas não mandam, não entendo por que que aquela porta fechou, deu só para você, tudo está cooperando, para algo grana que eu estou na tua vida, aguenta mais um pouco, fica firme, não desista, seca as lágrimas, respira fundo, aplaude Deus, fala em Gênesis 41, no 41, e disse Faraó a José, vem aqui que te põe, pôs sobre toda a terra do Egito, e tirou o Faraó o anel da sua mão, e apôs a mão de José, e fez vestir de roupas finas, de linho, e pôs um colar no seu pescoço, queridos, tudo vai cooperar, e você vai entender, e não vai ser demorado, eu quero te abençoar, quero interceder por você, amado Deus, de poder e de graça, no nome de Jesus, abençoa o teu filho que está aqui, Pai, grande, você é a vitória na vida deles, eu creio no milagre, eu creio na providência, eu creio, meu Pai, em algo grande acontecer na vida deles, toma posse, se você não é inscrito no canal, a gente se inscreve, é gratuito, aperta a sua indicação na opção todas, Deus abençoe você, deixe no comentário, o teu pedido de oração, que eu vou estar, já no momento de interceder por você, tem algumas pessoas que já estão aqui, queridos, orando comigo, é às seis da tarde, e às seis da manhã, é um propósito, cada um faz individual na tua casa, tira um tempo nesse momento, para tudo, se você puder e vai, e faz oração, e ore para mim também, que estou orando por vocês, Deus abençoe, queridos.